Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do Giovanni Silveira. Olá senhor Chico, sou Giovanni e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Adoro seu canal, porém sou novo nele e suas lives são demais. Mas vamos ao que interessa. Tenho atualmente uma XRE 190 2020, ok. Daqui a algum tempo, mais certo que ano que vem, em 2021, pretendo trocá-la. Então gostaria muito da sua opinião, entre uma CB500X ano 2015, no máximo 2017, ou uma versus 300. Eu quero conforto, baixa manutenção e boa autonomia. Tenho 1,90m de altura, 95kg e minha esposa é forçadinha. Ele bota entre parênteses, gordinha, ele dá risada. Ele que tá botando aqui. Estamos com essas dúvidas. Se puder nos ajudar, com sua opinião, agradecemos. Um grande abraço, do tamanho do Rio Grande do Sul. A nossa próxima viagem seria Porto Alegre, Foz do Iguaçu, 900km. Um beijo, Giovanni. Obrigado pela mensagem. E é o seguinte. Cara, eu não vejo agora motivo de você fazer essa troca. Nesse momento, tá? Eu acho que a tua XRE 190, ela é muito adequada pra esse momento que você tá passando, né? Que todos nós estamos passando, né? De economizar, os preços estão pandêmicos, tá tudo muito doido. E aí eu quero mostrar pra vocês que a XRE 190 é uma moto muito interessante pra esse período. Ainda mais você, Giovanni, que tá com uma moto nova. Uma moto novíssima. Zero, praticamente. Então, particularmente, eu vou dar a dica tentando te fazer... Ter consciência de que você tem uma moto boa, que você não precisa fazer troca agora. E também dar uma sugestão aí, uma luz, pra você dar um passo depois dessa pandemia e depois de um certo tempo. Mas aí, galera, eu vou ler aqui a ficha técnica, porque eu acho válido a gente mostrar pra vocês a ficha técnica da XRE 190. É um motor monocilíndrico de quatro tempos, arrefecido a ar. Presta atenção, eu fiz um vídeo falando da NH 190, recentemente. E ela é... você percebe que é a XRE 190, e é a coisa bem da Honda, meio asa de frango. Ela bota uma moto à venda por R$16.000. Tem muita gente que vai achar aí no Brasil R$16.000, R$17.000. Numa XRE 190. E a moto, ela é muito inferior a uma NH 190 da Sim, da Dafra. E aí, vamos lá. Enquanto a NH 190... E assim, não é que eu tô esculhambando a moto. Não precisa entenderem como tá valendo a pena você pegar uma NH 190. Que tá na faixa aí de R$14.000, R$15.000. R$1.000, às vezes R$2.000, mais barato do que uma XRE 190. Que eu também acho muito boa. Mas vamos lá. XRE 190. Arrefecimento, ar, óleo. Ar. Motor de 184 cm³ de cilindrada. Cinco velocidades, ou seja, a NH 190 são seis. Outra coisa importante, presta atenção. XRE 190 tem 16,3 cavalos a 8.500 RPM. Enquanto a NH 190 tem 18 cavalos. O torque é muito parecido. Sendo que o torque da XRE 190 é um pouco mais alto. Um pouquinho só. 1,65. Enquanto o da NH é um... Eu tô fazendo esse comparativo, tá, gente? Sei que muita gente vai pensar. Pô, não tem nada a ver com vídeo. Mas eu quero fazer esse comparativo pra vocês entenderem. Tá? É uma base pra vocês entenderem uma moto da mesma cilindrada. Mas como a XRE 190 é mais cara. E acaba sendo inferior à NH 190 que é mais barata. Então, falando do torque. É a mesma coisa. Até eles dão aqui um pouco de diferença de 0,5, 0,1. 0,1, na realidade, de gasolina pra etanol. Mas isso é irrelevante pra mim. Que é 1,65 kgfm a 6.000 RPM. Que é muito bom, tá? É superior à NH 190. Tanto no RPM quanto um pouquinho só 0,5 de torque. E aí, é muito parecida. Elas são muito parecidas, né? Porque usam na dianteira a roda 19 e na traseira 17. Sendo que a XRE 190... E aí, pra você, Giovanni, é muito legal. Porque ela tem um custo de suspensão mais alto. Então, você é um cara mais alto. Você é um cara de 1,90. Então, ela dá um custo de suspensão legal. Diferente, por exemplo, de a NH 190 que ela é mais baixa. Ela recua mais. A frente baixa mais. E uma XRE 190, que aí eu acho o ponto forte. Aí que ela vai dar de lavada em cima de uma NH 190, das concorrentes. São esses dois pontos. Custo da suspensão, que é muito bom. Consumo, que é muito bom. E o principal, pras da categoria. Ela tem ABS na roda dianteira. No canal dianteiro. Que aí a gente compara com uma Cross A150. As outras, da mesma categoria, não tem ABS. Todas são CBS, freio combinado. Então, ponto pra XRE 190. Então, quando a gente bota na balança o NH 190 com mais potência, arrefecimento líquido. Mas quando a gente vai pra essa questão de custo de suspensão, que é muito importante pra algumas localidades. Pra quando você tem um terreno mais esburacado. Ou até mesmo quando você, como o Giovanni, ele tá propondo fazer uma viagem com a esposa dele. Ele é um cara alto. Então, isso ajuda muito o custo de suspensão. Mas, na minha opinião, as duas coisas mais importantes e valiosas pra uma XRE 190, que eu bato palmas pra essa moto, é o freio ABS. Mesmo num canal só, na roda dianteira. Deveria ter nos dois, mas já é uma grande coisa. Que ABS salva vida. E o consumo de combustível. Agora, o preço dela é um ponto negativo. Mas, galera, a XRE 190 vale muito a pena por tudo isso que eu falei. Claro que tem pontos negativos em relação à concorrente, a NH 190. Mas esses três pontos, consumo, custo de suspensão e freio ABS, deixam a XRE 190 em muita boa colocação aí com todas essas motos aí da categoria. Por que eu tô falando isso, Giovanni? Porque eu quero que você continue com a sua moto. Eu quero que, se você não tiver apaixonado por ela, tente se reapaixonar por ela. Continue com sua moto. Sua moto é nova. Sua moto provavelmente é muito pouco rodada. Você comprou recentemente. Você vai perder dinheiro se você fizer uma operação pra comprar uma outra moto. Por mais que você me diga, ah, mas vai ser em 2021. Cara, não importa, Giovanni. Por mais que você faça essa operação daqui a seis meses, oito meses, você vai perder dinheiro. A tua moto não vai ter nem um ano. Então, pensa o seguinte. Roda. Usa a tua moto. Faz valer o dinheiro que você investiu. Viaja com tua esposa. Faz a tua viagem de 900 quilômetros. De 1.800 quilômetros e de volta. Ou 900 e de volta. Não sei se você não definiu. Mas, enfim. Viaje. Rode. Use sua moto. Sua moto é muito boa, cara. E aí, depois desse período de você, pelo menos, uns dois anos com a XR e 190. E aí, dois anos você juntando dinheiro. Aí, sim, você investe numa Versys X300 ou numa CB500X. Eu acho que são duas motos muito boas pra você dar esse upgrade. Das duas, qual que eu lhe recomendo? Eu acho... Vamos lá. São dois pontos. Se você quer usar a moto... E aí, vamos pensar daqui a dois anos? Daqui a dois anos, a gente já vai ter a perspectiva da chegada da Versys X400. 2022, muito provavelmente, essa motocicleta vai estar chegando aqui no mercado. Então, você já vai ter uma perspectiva aí muito interessante. Ao invés de pegar uma CB500X, que já vai estar num preço mais baixo, mais adequada e equivalente a uma Versys X400. Que, galera, essa moto eu aposto que vai ser topo. Vai ser top. Vai ser uma moto que vai bater de frente com a CB500X. Tanto em equipamento, quanto design e usabilidade ciclística. Essa moto vai chegar arrebentando. E aí, se você me falar, pô, mas a Versys X300 vale a pena? Vale. Mesmo... Vamos lá. Vamos supor que daqui a dois anos não venha a Versys X400. Vale a pena pegar uma Versys X300? Vale. Vale a pena. Por quê? Já fiz alguns vídeos. Fiz um vídeo com o meu irmão Julinho. E ele falando exatamente do conforto pro garupa. Da Versys X300. Como a Versys X300 é boa pra viagem. Como o motor é elástico. Como a moto é boa pra viajar. A CB500X é boa? É. Mas ainda acho que o custo de suspensão de uma Versys X300 é maior. O conforto dela, pra você que é um cara mais alto, é maior. Porque, pra pessoas mais altas, a CB500X acaba sendo uma moto mais baixa. A Versys X300 acaba tendo um custo maior. Pra pessoas mais altas, fica mais confortável. Então, aí, é uma questão de gosto e de bolso. A CB500X é mais cara. A Versys X300, ela tem uma manutenção mais cara ou equivalente à CB500X. Então, minha sugestão. Pega a grana que você ia investir pagando nessa moto em 2021. E já vai logo aplicando. Faz uma aplicação. Fica com a tua XRE 190, cara. Tua excelente moto. Vai viajar, vai rodar, vai usar. Por isso que eu li ficha técnica. Por isso que eu falei da XRE 190. E contextualizei. Pra que você entenda que essa moto vale muito a pena. Pra você continuar usando. E ela tá muito novinha. E aí, depois de você guardar grana, aplicar todo mês. Em 2022, você pega ou uma Versys X400. Lançamento. Ou vai pra uma CB500X, que vai estar com preço mais arrefecido. Ou, se a Versys X400 não tivesse sido lançada, você vai pra uma Versys X300. Essas duas são excelentes. Eu recomendo. Tá bom? Mas, ó. Giovanni, leia os comentários da galera. Galera, vou pedir pra vocês. Família. Comunidade. Galera aqui da comunidade do canal. Coloca aqui o comentário de vocês. O que vocês acham? Vocês têm uma outra sugestão? Vocês acham que vale a pena eles juntar dinheiro? Pegar uma moto em 2021 diferente? Pra viajar? Vocês têm alguma outra sugestão pra um ano que vem eles comprarem? Alguma moto? Vender a XRE? Comprar alguma outra moto que se adeque pra o perfil deles? Ele é um cara de 1,90m que vai levar a esposa dele na garupa? Gosta de fazer viagem? Deixa aqui o comentário de vocês. Ou vocês acham que ele deve guardar o dinheiro, poupar, pra em 2022, 2023, quem sabe, ele pegar uma moto pagando à vista, vendendo a XRE 190 dele? Bem usada, bem rodada, saudável, porque você vai fazer as manutenções preventivas, e aí vai vender por um preço bom, e aí você não vai gastar, não vai precisar fazer, não vai gastar com juros, não vai pagar juros de financiamento, nada disso. Porque você poupando, você consegue vender sua XRE 190 e dar o valor que você estava guardando e poupando por esses 2, 3 anos. Deixa aqui a opinião de vocês, eu quero saber, tá bom? E outra coisa, peço que vocês verifiquem a inscrição de vocês aqui no canal. O YouTube, ele tem tirado a inscrição de muitos dos meus inscritos, então dá uma olhada pra ver se vocês continuam inscritos aqui no canal. Outra coisa que eu quero pedir muito a vocês, deixa o joinha, galera, porque o robô, ele entende, se vocês, se cada um de vocês, cada um que visualiza esse vídeo aqui, deixar o joinha, vai ajudar muito. Outra coisa, me segue lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores todos os dias, se você também quer me ajudar sendo membro aqui do canal, clica aqui nesse link aqui embaixo, seja membro e você vai entender como é que você pode me ajudar e aparece lá no meu canal, lá no meu site, chicosepulveda.com.br. Lá tem um kit motociclista, concorra a um kit motociclista com jaqueta Tex, luva X11, calça Tex, capacete FF302 da Norisk, que é o que eu uso pra fazer as filmagens. Tem uma CB400 1981, tem um celular Redmi 8, tá? Note 8, excelente, esse celular a gente já tá quase batendo a meta. Tem os fones de ouvido sem fio, tem a Mi Band 4, então vai lá, dá uma acessada que vocês vão concorrer a esses gadgets, a essa moto e a esse kit motociclista, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado, assistam as lives diariamente de segunda a sábado, de segunda a sexta às 22h e no sábado live da madrugada às 23h58, 2 Minutes to Midnight. Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês e até amanhã.